vamos rodar no procedimento, vamos fazer o anel o anel mais ou menos aqui onde tem o cigarro vamos tirar ok, vamos ter um forte abraço, fica com Deus o continuador no narco escreveu no nosso canelo aqui também tirar a casca aqui tirar a folha e coloca o exagno e coloca o exagno o azul também e coloca o exagno e coloca o exagno e já é só Mais uma vez, tira a casca, aqui está o galho, coloca no enraizador, aí, mais uma vez, coloca no enraizador, e aí, tira a casca, e 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 tira 5 minutos, pra pegar as raiz, né. Vamos fazer O procedimento Que deve ser feito Como fazer As suas mudas De vestia Através de estaque Um forte abraço Fica com Deus Até o próximo vídeo para vocês Deus abençoe